Há alguns dias, a neblina tem dado ar da graça ao amanhecer. Isso foi em Anápolis. Já seria o anúncio do inverno chegando? O Rodrigo é engenheiro e apaixonado por clima. Ele tem uma estação meteorológica em casa e ela tem registrado temperaturas baixas até as 10 horas da manhã. No domingo, a mínima chegou a 11,2 graus, lá onde ele mora, no Jardim Olímpico, em Aparecida de Goiânia. Ele diz que na maior parte do dia, a temperatura está agradável. Das 24 horas do dia, efetivamente, apenas 7 a gente está sob calor, o que torna, no caso, o clima aqui bem agradável nessa época. Para julho, há previsão de ondas de frio que podem ser mais fortes e trazer o fenômeno que a gente ainda não observou nesse ano, que é a geada. Na zona rural de Jatai, foi registrada a menor temperatura do estado, 8,3 graus. Foi a segunda menor temperatura do ano. Em maio, os termômetros chegaram a 7,4. O inverno começa oficialmente nesta quarta-feira e vai até setembro, mas nós nem vamos notar a mudança de estação. Aqui em Goiás, nós podemos esquecer o que estudamos nos livros de geografia. Não teremos frio. O inverno vai ser rigoroso, sim, mas no que se refere à umidade do ar. A umidade relativa do ar pode chegar a 10%. Os níveis aceitáveis estão em torno de 60%. Nós entramos numa situação de risco, isso para algumas pessoas que são cardíacas ou têm problemas de pressão. Costumeiramente nesse período, especialmente agosto e setembro, as pessoas costumam ter aquele mau súbito de problemas em decorrência do comportamento do tempo e do clima. Em relação à temperatura, podemos esperar, ao contrário do que imaginamos, uma alta. Os meses de julho, agosto e setembro são de calor e seca. Estamos sob a influência do el ninho, que dá uma bagunçada no clima. O el ninho tem, por características, dificultar a entrada de massa de ar polar. Então, esse friozinho que os goianos e os goianenses estão sentindo hoje, de maneira bem agradável, ele deixa de existir e nós teremos uma situação diferente. Nós teremos em julho, agosto e setembro, com temperaturas acima da média.